Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como desativar a conta do Instagram Se você está interessado em desativar a conta do seu Instagram temporariamente, esse vídeo é para você Se você está interessado na verdade em excluir a sua conta do Instagram definitivamente eu vou deixar um link para você na descrição desse vídeo para te mostrar como é o passo a passo para encerrar de vez com a sua conta Primeiro passo aqui para a gente conseguir desativar a conta é acessar primeiramente o Instagram O acesso pode ser realizado através do seu navegador favorito, no meu caso o Google Chrome Você vai digitar aqui instagram.com Uma vez que você tenha acessado o site oficial do Instagram, será necessário que você realize login digitando a sua conta de usuário e a sua senha Eu estou dando um clique aqui e o login está sendo efetuado automaticamente Eu vou clicar em entrar Foram carregadas as informações aqui, vou pedir para não salvar agora E eu já estou aqui na conta Uma vez que você tenha efetuado o login, você precisa clicar aqui do lado direito, inferior, aqui no perfil, na sua foto de perfil E aí você vai ser direcionado para essa tela, onde você tem a opção de configurações aqui do lado esquerdo superior, é o símbolo da engrenagem Você dá um cliquezinho aqui E logo em seguida você precisa clicar em editar perfil Em editar perfil, você vai precisar de fazer o ajuste aqui Na verdade você vai acessar o botão que está bem no final dessa tela Aqui você tem a opção de desativar minha conta temporariamente, bem no finalzinho Se você dar um clique aqui Aí você vai ter o seguinte reporte Desativar sua conta temporariamente Olá Thiago.tutoriais Você pode desativar sua conta em vez de excluí-la Isso significa que a sua conta ficará oculta até você reativá-la fazendo o login novamente Só é possível desativar sua conta uma vez por semana Por que você está desativando sua conta? A gente vai clicar aqui e vai selecionar um motivo Preciso apenas dar um tempo Pronto, selecionei esse motivo E aqui no caso, para continuar, insira a sua senha novamente E aí você vai digitar a senha aqui Eu posso clicar que ele vai digitar para mim a senha E aqui tem outro reporte Quando você pressionar o botão abaixo, suas fotos, comentários e curtidas ficarão ocultos Até você reativar sua conta fazendo o login novamente Aí você clica no botão azul Desativar conta temporariamente Clicou no botão azul, ele faz a seguinte confirmação Você está prestes a desativar sua conta temporariamente Prosseguir Você tem a opção de sim e não Vou marcar sim E aí a gente voltou para a tela de login E a conta foi desativada No momento que você desativa a conta Pelo que ficou claro para a gente Todas as suas fotos, comentários As suas informações vão ficar ocultas Vai ficar em suspenso para você voltar a qualquer momento Não é nada de fato definitivo Se você tiver interesse em fazer de forma definitiva Eu vou deixar o link para você na descrição Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa seu like, compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Eu sou o Thiago E te vejo no próximo vídeo